Tá piscando, tá gravando, salve, salve Boa tarde Esse aqui é do cara que vai vir buscar ou que vai no site? Tá Eu já volto, já vou trazer a chave Tá isso aí, ó, ZX10 Estamos fazendo aqui, né O dono da fábrica dessa ponteira jamais faria isso, né O cara tinha uma Suzuki Sred GSX-1000 das novas E aí tinha essa ponteira lá Fizemos uma adaptação aqui pra ele usar na ZX10 Quer dizer, o cara, ele quer continuar usando a ponteira Mas ele não quer comprar outra, porra, né Então fazemos esse tipo de trabalho aqui Fizemos um link perfeito aqui, ó De aço inox, parece até original Sem mexer em nada na moto do cara Quero montar o original Pum, montou o original É isso Vamos 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 Lambari, estamos chegando Acho que esse vídeo Não vai ao ar para Lambarex E é isso aí Bom dia, bom dia Graças a Deus tudo certo Correria total, mas vai dar certo Tenho certeza Vamos cortar o cabelo Hoje o dia vai ser bravo, hein, tio Vai, opa Se não vai Salve, rapaziada Aí temos que ter calma Sujou grandão Roda bem É, diz que vai Já estão Populacionando ali, mano Vai Os caras tem dinheiro, tio Tá pensando que é quem dá a tuba, mano Vai Vamos fazer umas puta lojas ali Queria eu Quem sabe um dia Quem sabe um dia O finalzinho aqui é terrível É 70 segundos, mano É, muitos segundos Então é isso aí Muito obrigado por assistir os meus vídeos Continuamos aqui gravando aí Todos os dias Por que será que tá Esse defeito aqui não acabou Isso aqui tá mal encaixado O que será que aconteceu Titã, vai Leva o cara para longe CG Titã É isso aí, mano Frio a tambor Mata cachorro Calma, calma Olha lá Vai Só construction Monstro Aí vai sair mais aqui, ó Olha o prédio Já que ergueu Brimivex deve ser do dono Você que é do engenheiro Pode ser também, Titio É Pode ser também, mano Pode ser também, Radar, Radar Então é isso aí Aqui nós filmamos a nossa rotina Com a graça de Deus Viemos para Indaiatuba Uma cidade maravilhosa Rapaziada aqui nos acolheu Com carinho Com respeito O óculos não pode cair, né, mano Mais ou menos o caminho de casa Só que nós vamos reto Radar, né, tio Radar Você está ligado, mano Promoção Só hoje Ó, faz tempo que eu não passo aqui, hein Será que vai ser aqui Um lava rápido, Titio Ó, você vê como Também só fiquei sabendo Porque eu estou vindo aqui na Fazendo outro caminho, né Que já teve corrida de estoque claro Aqui nesse circuito, mano As guias aqui eram tudo Como aquela ali, ó Para os caras Subir na zebra Foi quando eu cheguei aqui em Indaiatuba Cheguei a fazer uns circuitos Desse aqui de Chrysler Chrysler Monstra Aqui nós já viemos Vocês já vieram comigo Poupa tempo Poupe o seu tempo Poupa 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 tempo Tá piscando, tá acabando a gasolina Dessa porra Será que vai ter um lugar Pra gente parar aqui? Tomara Tem uns caras saindo ali Qual que é a cena? Vixe, esses caras estavam em cima da calçada Vamos ver quem vai sair dali Ai, cacetes, cacetes, cacetes O cara aqui vai sair, mano Ele ali vai sair Eu vou parar, ele é bem ali mesmo Vamos Vamo aici ciú, vai Ó, é uma dafra É uma dafra, deixa eu ver Opa Se não é Ai, cacete Vamos lá, deixa eu ver Agh Vamos lá. É filhote, quer ter uma moto dessa, tem que sofrer para estacionar, ufa vida, mas é isso aí, obrigado, obrigado, até o próximo vídeo.